A escada improvisada junto à árvore levava até um observatório de traficantes que do alto monitoravam a chegada da polícia. Aqui o manequim servia como um alvo, o banquinho preso à árvore também. Segundo a PM, aqui funcionava uma espécie de estande de tiro do crime organizado. Um local de difícil acesso, no alto de um morro do Guarujá. Era a base de uma quadrilha de traficantes que age na cidade da Baixada Santista. O esconderijo na Vila Baiana também servia de laboratório para o refino de drogas. Quando os policiais militares do 5º BAEP subiram o morro, os criminosos armados fugiram por uma área de mata fechada. Apesar de não ter prisão, os militares deram um grande prejuízo ao PCC, responsável pelo tráfico no litoral paulista. Foram apreendidos 20 quilos de drogas, um carregador de pistola 9mm e 25 mil reais. Numa comunidade em Santos, no Monte Serrá, policiais da Rota, Tropa de Elite e da PM apreenderam mais de mil reais em dinheiro. Centenas de papelotes de drogas e um carregador para fuzil. Na zona noroeste, a Rota trocou tiros com traficantes no chamado Morro do Tetel. Um suspeito foi baleado e morto. Outros conseguiram escapar. Num barraco, os policiais apreenderam drogas e munições para fuzil. Essas incursões policiais fazem parte da terceira fase da Operação Verão. Um reforço no patrulhamento da Baixada Santista, que começou depois da morte do soldado Wesley Cosmo da Rota. Até agora foram presas quase 700 pessoas, muitas foragidas da Justiça. Também foram apreendidas 80 armas de fogo, incluindo fuzil e quase meia tonelada de drogas. Neste final de semana, a polícia descobriu uma central telefônica do PCC na Baixada e apreendeu 500 celulares roubados ou furtados. A Operação Verão levou para o quartel da PM em Santos o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derritte, e os comandos das duas polícias. O objetivo é combater o crime organizado.